Olá, alunos do Infantil 3! Tudo bom? Tia Jaque hoje tem uma proposta de diferente atividade. Quero que vocês façam, sabe o que? Um desenho. Isso, um desenho. Um desenho de como vocês assistem a Tia Jaque aí em casa. É, a Tia Jaque também fez um desenho. Nesse desenho que a tia mostra para vocês, a aula que a tia prepara tudo com muito amor e carinho. Olha, a Tia Jaque acorda bem cedinho, se arruma, veste uniforme. Olha, viu? É assim que a Tia Jaque em forma de desenho. Vou mostrar para vocês como é que a Tia Jaque está atrás das câmeras, ó, dando aula para vocês com muito amor e carinho. Viu? E você? Como é que você assiste a aula da Tia Jaque? Vamos lá também fazer um desenho, tá bom? Quero a foto desse desenho. Você pode mandar essa foto para o celular da escola, certo? Beijos e bom feriado! Tchau! Tchau! Tchau!